Amigos internautas, aqui é um momento de dor e de lamentável sofrimento, com certeza, das familiares. Estamos aqui com uma... que são parentes de uma das vítimas que morreu nessa tragédia, neste barco que virou em Mar Grande, entre Mar Grande e Salvador. Eu tô com o esposo dessa jovem. Como é seu nome? Danilo. Danilo de que, Danilo? Danilo Reis. Danilo Reis. Danilo, você... tua esposa, como era o nome dela? Dulciano. Mas de que idade, Danilo? 38 anos. Ela morava em Conceição? Conceição. Ela tava indo de onde pra onde? Tava indo de Mar Grande pra Salvador. Mar Grande pra Salvador. O corpo foi retirado ainda com vida dela? Eu não sei, porque quando eu cheguei ela já tinha vindo a óbito. Quando eu cheguei, no caso, na Igreja da Penha, ela já tava lá, já coberta. Tinha vindo a óbito. Ela tá indo... ela trabalhava em Salvador? Ela tava indo levar a mãe dela pra fazer o exame em Salvador. E a mãe dela, como é que estava? Faleceu também. A mãe e meu filho. Seu filho também? Dois anos. Aquele menininho de dois anos de idade que faleceu. É um momento de muita dor nesse momento. Isso abalou também a todo o pessoal da nossa equipe também. A gente tem que... A única coisa que a gente tem que pedir a Deus é que o Espírito Santo dele possa confortar você, viu, Danilo? Dá verdadeira paz pra você. Estamos aqui com um pastor também, de uma das vítimas que morreu. A gente viu que é muito triste, né, pastor? Eu tava vendo ali um pai agora há pouco chorando, né? A gente vê que é muito duro isso que a gente tá assistindo aqui, né? Com certeza. Inclusive, ela era uma missionária nossa, dedicada à obra de Deus, sempre firme. E estava indo pra Salvador pra faculdade. Ela fazia direito e ia se forrar no ano que vem. Como era o nome dela? Sandra Santos. Ela morava em Itairu? Em Itairu. Isso. Fazia direito em Salvador? Fazia direito em Salvador. E todos os dias pegava essa lancha de 6h30. E hoje, né, ela ia com a equipe pra comprar algumas flores pra festa que vamos ter a semana que vem. E ela resolveu ir de lancha, as irmãs foram de ferro, porque ela tinha que ir à faculdade e chegar às 7h. E aí, não chegou. Não é isso? Se lhe abalou também muito, né, pastor? Com certeza. E nós não esperávamos nunca isso. Tivemos uma reunião no domingo, juntos, rimos juntos, conversamos. E ninguém esperava isso, não. Realmente, a morte é assim. Nos deixa tristes, mas é normal, né? Morte é morte. Ela é da igreja, que igreja era? Igreja Batista, o Senhor Nossa Justiça, lá em Itairu. O esposo dela também é pastor. Está muito abalado, não consegue nem falar direito conosco. Está muito ruim. Não é por menos, né? Com certeza. É isso aí. O momento agora, com certeza, é oração, clamar a Deus por misericórdia. Com certeza. E clamar pela família que ficou, né? Ela tem uma mãe que perdeu uma filha recentemente com câncer de mama e agora perdeu a segunda filha. Só tinha duas, né? Mulher, só tinha duas. A segunda filha, que na verdade era caçula, uma mulher dedicada, muito, sempre lutando pela família e pensava em ser advogada e até ser juíza, cheia de esperança. Que idade ela tinha? Ela tinha 36 anos. Eu acredito que 36 anos. Ela era muito nova. A gente relatando esses fatos aqui, a gente só tem que se apegar a Deus todos os dias, né pastor? Com certeza. A gente está preparado porque a morte é certa, né? Um dia é ela, hoje e amanhã pode ser eu, pode ser qualquer outro. Então, a gente está preparado porque a única certeza que temos na vida é que vamos morrer. Não é isso? Muito obrigado, pastor. O seu nome é? Ada Ilson. Ada Ilson de quem? Velasquez. Pastor da igreja? Ada Ilson Batista, missionária de Santão de Jesus. Obrigado, Ada Ilson.